Olá galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial de Zelda Delinquente de Peste A continuação da parte 15, nós estamos consecutivamente na parte 16 E vamos que vamos né Agora vamos para a sétima e belíssima Esmeralda, né? Cristal, sei lá Seu cristal, é, cristal, sétimo cristal e último, né? Estamos com... 6, 7, 8, 9, 10 10 Estamos com 18 corações, né? E provavelmente nós vamos pegar o último pedaço do coração lá No sétimo cristal e último Então vamos fazer esse tutorial aqui Vamos sair daqui da... Do mundo da escuridão Aqui não tem como, não tem por onde sair aqui Porque aqui é um... Aqui é uma espécie de prisão, né? Quem entrar... Tinha até uma plaquinha inclusive lá na frente dizendo É... Não há passagem, não há caminho, né? Inclusive eu estava dizendo que... Que não se entra e não se sai, né? Então vamos lá Eu não sei se eu estou com todas as garrafinhas cheias de magia Lá nós vamos precisar de muita magia Eu vou comprar até mais uma aqui Eu vou preparado lá Porque lá vai ser pauleira, viu? Um bichinho aqui inanimado volando aqui em cima da minha cabeça O que é isso? Bom Vamos Pegar o nosso macarona com o nosso amiguinho plumado Vamos lá, amiguinho Venha nos pegar Vamos clicar no primeiro item, né? No primeiro opção lá Tem uma coisa aqui Tem um caminho que dá para o lado direito, né? Eu não gosto muito por ir por esse caminho Mas eu vou mostrar para vocês aqui Espero que eu não me perca, né? Vou usar a capinha mágica aqui Para não desenhar um pouco esses bichinhos aqui Espero Pronto Já Não pego Beleza Vocês já devem ter notado que agora eu estou perdendo pouca energia, né? Mas o graças é o meu segundo uniforme que eu ganhei lá Na quinta No quinto cristal, né? É... Não sei se agora dá para pegar o... Não poupar a espada para o nível 4 Mas acho que ainda não dá, né? Tem que primeiro derrotar esse mestre aqui Ah, em detalhe, viu? É... Não necessariamente para derrotar o mestre dessa... Dessa aproximatória que nós vamos pegar Ter todos os itens completos Mas tem uma coisa que é fundamental aqui Você tem que ter os dois As duas... As duas armas de... Duas armas mágicas Que é o... Que é o acerode, né? Ou seja, bastão de gelo e bastão de fogo Por que isso? Porque é um inimigo antigo Na verdade Nós vamos enfrentar um inimigo muito antigo Os antigos antigamente Eles usavam... Para derrotar a maioria dos inimigos Eles os derrotavam com calor e frio Ou seja Fogo e gelo, né? Eu acho que eu fechei o meu próprio caminho aqui, né? É... Fechei mesmo? Ai, ai, ai Vamos lá Bom Para os veteranos Os veteranos já sabem do que inimigo se trata, né? Agora, para os novatos Precisam saber logo, logo quando chegar lá Lá dentro Ou quase lá dentro Nós vamos pegar O... O último pedaço de coração, né? Ah, vamos ficar com 19 corações E o último nós pegaremos Com o nosso mestre dessa... Dessa tela, né? Do sétimo nível, né? Então... Vamos ao que interessa Simbora Vamos lá Aqui é muito simples, né? Aqui tem uma mensagem assim aqui, ó Newton, você possui a medicina da cura? Você não recomendo ir a outro lugar Ou seja, aqui já tem uma recomendação, né? Ah, eu não ia pegar agora, mas tudo bem Peguei sem querer Aqui você faz o seguinte, ó Seleciona o canio, off, off, somaria Ou o cajado de somaria Fazer ele aqui, ó Pra fazer o chão pra você vir Só que o rique dá pra você vir aqui Caso contrário Se você... Persistir no caminho Você cairá no... No precipício Né? Aqui é o seguinte Aqui é o... Vamos fazer a sequência Vamos primeiro aqui Para baixo Ó Tem um detalhe Bom, depois eu mostro pra vocês Vamos pro meu primeiro objeto Que é o... Que é... Ah, então Tá dando um branco pra minha mente Aqui tem uma beleza Ai, ai, ó Deu um branco aqui É... Vixi De resultante... É... Adiantou Uma bússola, né, ó Detalhe Lembra no caminho que nós viemos Agora tá fechado E tem um olho Quando ele chega aqui na frente Ele... Espirraliza aí na gente O que que nós vamos fazer? Se a gente tirar as costas pra ele Ele abre Fica de lado Ele fecha Fica de frente Ele ataca O único jeito é Fica de costas Segura a espada na mão E... E... Entenderam? Então Vamos lá É... Lembrando que esse truque Vocês vão usar ele Aí algumas vezes Aqui nesse jogo A partir dessa fase, tá? A partir desse nível Ou seja Nesse nível Você já percebeu Que vocês estão usando Estão usando bastante habilidade, né? Vão usar muitas habilidades Tudo que nós aprendemos lá atrás Vamos começar a aprender Vamos começar a usá-los agora Ok Nós não vamos vir aqui agora Sete chave Se não me engano é aqui Vocês ficam aqui, ó Que aqui eu uso O piso Ele não acontece a vocês, tá? Vamos esperar ele terminar Só quando ele terminar de subir Que ele vai liberar aquela porta Então vamos esperar aqui Pacientemente Que eu não tenho o que fazer Ou você ficar Batendo nesses pisos Ou você fica aqui esperando Um jeito de ficar esperando, né? Para correr o risco De vocês De levar uma Receber uma pedra dessa aí Na sua casa Lembrando que nós vamos usar Muita magia aqui Então No mínimo tem que ter Duas garrafas Bom Recomendo três, né? Mas no mínimo dois Tá bom Aqui vai usar muita inteligência E magia ao mesmo tempo Fiz em querer aqui Fiz errado aqui Ah, não acredito Ai, deixa Deixa eu passar de novo Fiz errado, pessoal Desculpa aí Aqui um leve toque Que a gente dá Ah, não acredito Tá difícil, viu? Tá difícil, viu? Tá difícil Vou ligar ele assim Não era pra ter Coisado agora o fogo Mas tudo bem Nossa, tá de brincadeira Tô fazendo errado aqui Tô fazendo errado aqui Eu esqueço Tem que chegar lá no meio primeiro Na segunda linha Tô fazendo na primeira Que isso que não tá dando certo Agora vai Aqui, pessoal Pronto Aqui não tem jeito mesmo, gente Ô, pessoal Aqui vai usar Vai gastar magia mesmo Aqui não tem jeito Aqui já vai gastar outra A não ser que você A não ser que você saia Isso que ia perder energia Vital pra tentar desviar Desse negócio Eu preferir do jeito mais fácil Eu preferi do jeito mais fácil Mapa Mais uma chave Aí, detalhe, hein? Vocês prestem bastante atenção Porque uma coisinha de nada Se vocês deixarem pra trás Se vocês esquecerem Pode significar A prisão total Em uma determinada ação Ali eu já peguei a magia, né? Então me resta pegado aqui Essa chave Nós vamos pegar Vamos usar naquela porta ali, tá? Também deixa eu pegar Um pouco de magia aqui Será que eu já usei aqui? Eu nem nem tô lembrando Era pra ter congelado ele Daquele jeito antes Porque a gente tá ao risco De não vir Ah, era a chave Mas tem magia toda Aqui é o seguinte Vou selecionar Nossa, Pedro Nossa, Pedro Nós estamos vindo de primeiro número de baixo A CIDADE NO BRASIL Pessoal, não se preocupem com a magia não, tá? Por questão de comprar, magia e tal Porque depois eu vou explicar pra vocês o macete O macete, como se abastecer sem precisar voltar a fazer tudo de novo aqui, tá? Tchau! 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 Tchau!